Música Lançado oficialmente o Natal Cidade dos Anjos. As decorações confeccionadas por artistas e pelo Clube das Mães serão espalhadas pelas ruas centrais de Santo Ângelo. A Vila do Papai Noel será montada na Praça Leone das Ribas. A programação de Natal vai de 5 a 31 de dezembro. A Vila do Papai Noel será montada na Praça Leone das Ribas.